Deixa eu botar o pior inscrito dessa josta Até o momento, na realidade o pior inscrito é o Cristiano Caco Que está decepcionando um pouco Mas até porque o Paulo Cabral fez uma propaganda Está vendendo o produto das balanças do Tio Chico Então vamos colocar aqui um provável campeão desse ano Do troféu josta do ano, o pior inscrito do ano O velho da Vulcan, Paulo Cabral Boa noite Chico, por favor, queria fazer uma correção Agora a balança do Tio Chico vai só até 100kg Ou 6 arrobas e meia Houve uma mudança aí na autonomia da balança Inclusive eu já alterei no site Então mesmo quem printou antes vai se lascar Porque agora só vai até 100kg, tá bom? O velho da Vulcan, eu sou o CEO das organizações Sepúveda Olha a sinuca de bico que você me coloca Primeiro a gente anuncia A gente está fazendo igual uma empresa aqui do Brasil, cara Não pode, presta atenção Primeiro a gente anuncia que as balanças do Tio Chico Elas têm uma autonomia aí de 110kg E que todo mundo vai ter 110kg Aí agora você está mudando as regras no meio do jogo O velho da Vulcan, não pode Minha empresa vai falir Igual uns e outros Não pode, o velho da Vulcan Agora você baixou para 100kg Você quer iludibriar as pessoas? Quer enganar as pessoas? Que as organizações Sepúveda? Não pode Ô velho da Vulcan Temos que rever os processos dessa organização, viu? Eu estou rascado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto